Jornal VIP está de volta e agora a gente vai direto para o cenário policial com a Natália Minich trazer essas informações desse cenário que é sempre bastante agitado. Boa tarde Natália, como é que foi dessa vez? Olha, a gente vai trazer as principais informações do cenário policial aqui, Luan, no oferecimento desse time VIP de patrocinadores que já está aparecendo aqui. Posto Chiquinho, Basteça e Sinta a Diferença, troca de óleo e filtro na Duff Pneus e ainda ganha um alinhamento 3D. Adquira o seu consórcio na Manecar Consórcio, com parcelas aí que cabem no bolso de todos. Clube de caça e tiro aqui em Tijucas, para quem quer aprender a atirar, e central de exames, Luan, para cuidar da saúde que é muito importante, né? Muito importante, ainda mais nesse momento delicado que a gente vem vivendo, então é importante estar sempre cuidando da saúde, aquela correria do dia a dia, uma série de problemas, então tem que estar sempre bem cuidado, né Natália? Exatamente. E a primeira ocorrência de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Luan, porque uma sobrinha acabou encontrando a tia já falecida na cama, na própria cama da sua residência. A sobrinha ligou várias vezes, não obteve respostas, então foi lá verificar e acabou encontrando a tia já morta. Após diversas ligações não atendidas, a sobrinha decidiu ir até a casa da tia verificar se estava tudo bem. Porém, teve uma triste surpresa. A mulher estava morta em sua residência. A tia foi encontrada em sua cama com a pele gelada. Imediatamente, a sobrinha acionou a polícia. O autossocorro de urgência também foi chamado e constatou o óbito da mulher. De acordo com os socorristas, a morte ocorreu aparentemente de forma natural. A polícia civil foi acionada para os procedimentos necessários e orientou os familiares. O fato ocorreu na noite de domingo, na rua Marechal Deodoro, em Tijucas. Olha, no mínimo deve ser desesperador uma situação como essa, né? Assustador, né? Sem dúvida. A sobrinha ainda tocou, Luana, na tia. Às vezes acha que está dormindo, né? Está descansando. Bom, esperamos que não tenha sofrido nenhuma dor, né? Nenhum trauma, né? Além já da perda de um parente, né? É. Olha só, e agora a gente vai trazer o cumprimento de um mandado de prisão. E, Luan, o homem era acusado, é acusado, né? O mandado de prisão por assalto. E ele estava trabalhando no momento da abordagem. Olha só. Foi divulgado nesta segunda-feira pela polícia militar o cumprimento do mandado de prisão de um homem de 48 anos. O detido é acusado de roubo. Ele foi localizado e capturado após monitoramento em sua residência no bairro Perequê, em Porto Belo. A abordagem aconteceu neste domingo, quando ele chegava do serviço, onde era motorista de uma van que transportava trabalhadores. Após sua captura e de ser realizado todos os procedimentos necessários, ele foi levado para o presídio regional de Tijucas, onde permanece à disposição da justiça. Aí a gente se pergunta, né, Luan? Estava trabalhando. Será que ele estava pretendendo mudar de vida, assim? Tomou juízo? A gente já trouxe aqui algumas ocorrências de pessoas que falavam ah, estou traficando porque não tenho oportunidade de emprego, preciso de uma melhoria de renda. A gente vê uma pequena diferença nessa situação, mas é bem como você falou. Será que ele estava realmente pensando em mudar de vida? E a gente espera que, de fato, seja isso, né? Realmente. Mas, infelizmente, ele cometeu um crime. Então, por mais que agora está no seu juízo, andando no caminho correto, né, trabalhando honestamente, todo mundo que comete um crime, todo mundo que comete qualquer erro, né, Luan, acaba sempre tendo que pagar pelos seus erros. Então é importante não cometer esses erros. E que agora, depois de quitado, ele possa, de fato, também retornar dessa forma, né, trabalhando e sem acabar participando novamente de ações criminosas como essa que a gente viu agora. Exatamente. Bom, por enquanto, são essas as principais informações do cenário policial. A gente volta amanhã dentro do Jornal VIP com mais ocorrências policiais, mas, enquanto isso, acesse vipsocial.com.br e fique muito bem informado. A nossa equipe de jornalismo está sempre lá apurando informações quentinhas para vocês. Então, antes de espalhar, confere no VIP. Tchau, tchau e até amanhã. Tchau, tchau e até amanhã.